Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto Professor, teremos novidades para o tratamento do AVC no Brasil na próxima semana? Oi Maju, teremos novidades sim. Na próxima semana nós teremos o Congresso Europeu de AVC, que será realizado em Milão, na Itália, de 20 a 25. E nesse Congresso, na principal sessão do Congresso, vai ser apresentado o resultado do estudo Resilient, que é o estudo nacional feito por pesquisadores do Brasil, que comprovou o efeito da trombectomia mecânica para o tratamento do AVC agudo, isquêmico, no país, dentro do Sistema Único de Saúde. Esse é um estudo muito importante, porque ele foi encomendado pelo Ministério da Saúde para avaliar justamente a eficácia e a custa-efetividade do tratamento com trombectomia mecânica para pacientes com AVCs no Sistema Único de Saúde. Quais pacientes com AVC vão se beneficiar desse tratamento? Olha Maju, a trombectomia mecânica é um procedimento endovascular que é feito nas primeiras 24 horas do início dos sintomas do AVC. Quando uma grande artéria do cérebro é ocluída, o objetivo desse tratamento é resgatar, pescar o coágulo, que está ocluindo a artéria do cérebro, desentupir essa artéria e restaurar o fluxo sanguíneo cerebral. Então, é um tratamento que deve ser feito de forma emergencial em hospitais que estão preparados, com sala de hemodinâmica, com equipe de neurologia, de radiologia intervencionista, preparados para receber o paciente. Então, é importante que a gente trabalhe, além da organização hospitalar, os sistemas pré-hospitalares para que esses pacientes com AVC agudo possam ser rapidamente encaminhados para esses centros. E com a incorporação desse tratamento no SUS, a gente espera que mais centros no Brasil estejam preparados e sejam capacitados para oferecer esse tipo de tratamento no nosso país. Nós ouvimos Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Maju Petrone, da Rádio USP Ribeirão. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. 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 Obrigado.